Esse é o Didi Bill, caralho só lança as bravas O Max é sinistro, puta que pariu Ai caralho deixa lá se cavalgar Cavalga, 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 cavalga Cavalga, cavalga, cavalga Cavolga, cavolga, cavolga da piroca Vou cavolga, vou cavolga, vou cavolga Cavolga da piroca Esse é o TDB, o bagulho só lança 3 O Max é sinistro funda quem pariu stain a piroca Ai caralho deixa nos cavolga Cavolga, 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 Cavolga Cavolga, 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 Cavolga Cavalga, cavalga, cavalga A Fernanda tá no baile, ela joga toda hora Taniely tá no baile, ela joga toda hora A Flora tá no baile, ela joga toda hora Cavalga, cavalga, cavalga na piroca Cavalga, cavalga, cavalga na piroca Cavalga, cavalga, cavalga Cavalga, cavalga E se é o Didi Bill, caralho só lança cava O Max é sinistro Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga